Fala, cirandeiru! Bora voltar pra sala de aula por alguns minutos só, eu prometo. Tá bom, vai, você pode ir no banheiro a hora que você quiser. Mas antes de tudo, comenta aqui nesse vídeo se você costumava ler em sala de aula. E se isso é um terror pra você. Ah, aproveita que tá aí mesmo e desce o like sem medo nesse vídeo. Ativa o sininho barulhento e se inscreve aqui no Cirandona Escola, bobo. É, né, porque se você não fizer nada disso eu não vou te liberar pra ir no banheiro pra tomar água, você que sabe. Falando nessas escapadas de ir no banheiro e tomar água, você com certeza lembra desse leitor clássico. O leitor mestre dos magos. Porque ele some na hora da leitura, ele simplesmente... Turma, hoje o Marcos vai terminar de ler a página 43, que a gente não conseguiu terminar de ler na aula passada. Lá, Marquinho, página 43... Gente, ele não tava ali agora. Vale a mena... Tá certo. É, Marcia, lê pra gente então você. Página 43... Marcos? Vale a mena... O Marcos não tava... Gente... Preciso diminuir um pouco o meu café. Ouve a tia aqui, ó. Você pega da página 43, na parte... Quer ouvir? Cadê? Não, assim, eu sei que dá vontade de desaparecer quando pegam pra gente ler alguma coisa em voz alta, né? Mas eu ficava com vontade de sumir mesmo quando esse outro leitor aqui abria a boca. Você acha que você conhece ele, aquele leitor óbviozão? Bom, turminha, a gente terminou agora a leitura do livro Ovelha Rosa, da Dona Rosa, que contou pra gente a história da Dona Rosa. Professora, eu fui tomado por solenes sentimentos durante a leitura, viu? É, visto que a ovelha tem uma coloração tão distinta. Vocês perceberam durante a leitura que ela é cor-de-rosa? Sim. É o nome do livro, né? Esse aí, esse é o nome do livro. Você já vai falar, tá bom? Deixa só a prova. Entretanto, contudo, ela não é uma ovelha qualquer. Ela é uma ovelha rosa, da Dona Rosa. Uma senhora, provavelmente aposentada, a qual tem a tutela de uma ovelha. Tá, tudo isso tá no livro, né? Ovelha Rosa, da Dona Rosa. Dona Rosa! É, esse leitor pode ser meio óbvio, ele pode ser bem óbviozão. Mas pelo menos ele não tá perdido, né? Não tá perdido. E o leitor GPS? Eu dei esse nome porque esse leitor precisa de um mapa, de uma bússola, de um GPS, pra se localizar, entendeu? Ele é todo perdido, coitado. É, talvez eu seja esse leitor. Ainda. Coleguinha, página 43. Vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza. Página 43, né? Tá bom. Não, não, não. A gente não tá lendo esse, não. A gente tá lendo ovelha rosa. Lembra? Tá com o seu livro aí? Não, não, bro. Beleza. Ovelha Rosa, né? Tá bom, vou pegar. Esqueci minha mochila. Não tem problema. Algum coleguinha aqui te empresta o livro rapidinho. Márcia, empresta pra ir. Nossa, tá bom. Muito obrigado, viu, professora Kátia? Nossa, obrigada mesmo. Nada não. Kátia? Meu nome não é Kátia? Meu nome é Marta. Não, não, não. Pera aí. Ai, meu Deus. Eu tô na sala errada? Ai, gente, me desculpa. Essa aqui não é minha sala, não. Tá certo, tá certo. Vai lá pra sala da Kátia. Bonitinho. A saída do outro lado. É. É por isso que você não pode deixar o seu hamster comer queijo. Porque o queijo, ele tem uma substância... O que foi produção? Ah, a gente ainda tá gravando o vídeo do tipo de leitor, né? Desculpa, eu me perdi aqui. Vamos... Vamos... Nascer de novo? Não esquece de me contar aqui embaixo com qual leitor você se identificou mais. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima.